Se você tá nesse vídeo é porque você quer saber um aplicativo top pra você ganhar renda extra na internet que tá pagando, que é confiável e que cada dia que passa cresce cada vez mais. Com certeza você já ouviu falar no Kawaii e saiba que ele tá de cara nova, com novas promoções exclusivas e novas oportunidades pra você ganhar dinheiro na internet. Então, antes de mais nada, galera, se você não conhece o Kawaii ainda, se você tinha desinstalado ou tá começando o novo, no link da descrição tem um link escrito Kawaii Boost. Entra por esse link e o código tá bem abaixo pra você colocar e já começar ganhando recompensas exclusivas, beleza? Ó, é só colocar esse código de convite aqui também, que é o código do canal, que tem parceria com o Kawaii, beleza? Depois que você fizer isso, você tem várias chances de ganhar dinheiro pelo Kawaii. Como eu tô mostrando aqui pra vocês, se você convidar amigos, tem uma promoção extra e especial de 3 milhões de Kawaii Gold semanais, beleza? Ó, você vai indicando os amigos e vai ganhando. Só que depois que você acessar, que entrar com um código aqui, que tiver liberado, pra você pegar esse código de convite do Boost, do Kawaii Boost, não é aqui no local que você conhece, tá? É em outro local, é por aqui, ó. Você vai voltar, vai vir dentro da promoção por tempo limitado aqui, do convite amigos pra ganhar. Aqui dentro você começa convidando os seus amigos, ó, você clica aqui e divulga esse link. Eu vou mostrar aqui pra vocês uma estratégia top, onde você vai ter maiores chances de conseguir indicar as pessoas. Ó, ganhe 3 milhões de Kawaii Gold semanalmente, você vai apagar tudo isso até o exclamação, onde vai ser a letra HTTPS, dois pontos, barra, barra. Esse daqui é o seu link. Frisa no seu link, depois você vai colocar o seu código que tá aí também, ó, o nosso aqui do canal pra ganhar recompensas, é esse aqui. No seu, depois que estiver ativo, provavelmente vai ter também disponível. Quando estiver disponível, você vai copiar esse código e vai colocar aqui embaixo. Então, você vai pegar esse código aqui e vai colocar aqui pra poder enviar pras pessoas. Depois, você vai fazer intermédio do quê? Do Facebook e do Instagram. Então, você vai entrar no Facebook e no Instagram e vai fazer uma postagem. Eu vou mostrar pra vocês como fazer a postagem certa pra você aumentar o alcance e chegar pra mais pessoas. Quanto mais pessoas virem o seu post, maior é a sua chance de ganhar, beleza? Então, o que poucas pessoas sabem que eu vou revelar aqui no vídeo é o quê? Você vai ter que pegar uma foto, você vem aqui na parte do Google Chrome e vai digitar isso daqui, ó, Renda Extra escreve Cartoon. Por que Cartoon? Por que Cartoon? Quando você pega algum desenho de renda extra, ele aumenta o seu alcance nas plataformas, tanto do post do Facebook quanto do post do Instagram. Você vai salvar a imagem, fazer o download da imagem, beleza? Pode ser qualquer uma que tenha desenho. E aí, você vai fazer o post aqui dentro do Facebook. Você pode fazer tanto no seu feed de notícias quanto em grupos. Então, você coloca aqui, ó, PayPal Renda Extra, aplicativos e sites. São vários sites, ó, de pessoas que gostam de aplicativos e de novidades pra ganhar dinheiro. Então, a gente vai fazer um post aqui com aquela foto e vai escrever aí que o Kawaii tá de cara nova, tem novas promoções e vai colar o seu link e o seu código de convite. Se você for fazer esse post também num post da sua página pessoal do Facebook ou da sua página pessoal do Instagram, faz o post lá certinho. E aí, você chama as pessoas pra tirar dúvida em box. Daí, você fala assim, ó, qualquer dúvida, mandar em box. Por quê? Porque daí, dentro do inbox, você consegue trocar ideia com a pessoa, explicar como é que funciona. E utilizar o Kawaii. Se caso você não quiser indicar o Kawaii pra ninguém, tá com a promoção exclusiva do Kawaii Golds, que você ganha seu Kawaii Golds pra poder assistir os vídeos certinho. Depois que você assistir os vídeos com os Kawaii Golds que você vai ganhando, você pega todos os seus Kawaii Golds aqui, troca por dinheirinho, e o dinheirinho você consegue fazer o saque, tanto por Pix, quanto pela sua conta bancária. Espero que tenha dado certo, vocês curtam o Kawaii com o aplicativo incrível. E valeu família, até o próximo vídeo. Abraço, fiquem com Deus, tamo junto e tchau!